Pocket Pocket É o DJ Aliaça O teitando p энергia E se é o Teej Roca O moleque é bolatão O teitando p maravilhoso O moleque é bolatão Na firma do Pó de dez Rola muita putaria Na firma do Pó de dez Rola muita putaria, nove e oito cai pra treta Vou machucar tua vagina, vou machucar tua vagina Rainha do low-motiv, princesa do tic-toc Ela sabe que eu sou envolvido e que faço vários cópias Quando brota na treta daquela sentada forte E não corre, não foge, ela senta e fode, 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 fode Fode, 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 fode É o DJ Aliança, você tá no pit, porra, 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 porra Na firma do pó de dez, rola muita putaria Na firma do pó de dez, rola muita putaria Nove e oito cai pra treta, vou machucar tua vagina Rainha do low-motiv, princesa do tic-toc Ela sabe que eu sou envolvido e que faço vários cópias Quando brota na treta daquela sentada forte E não corre, não foge, ela senta e fode, 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 fode E não corre, não foge, ela senta e fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode